Todo mundo sabe que os corpos sarados que a gente vê no verão foram esculpidos no inverno. Portanto, quando começa a esfriar, está aberta a temporada de treino e preparação para o verão. Eu não sei qual é o seu objetivo, se aumentar a autoestima, ficar mais sarado, colocar o biquíni, poder se sentir melhor, diminuir dor nas costas, melhorar sua saúde, seja lá qual for. Nesse vídeo eu vou te dar as três melhores dicas para você conseguir praticar exercícios no inverno. Todas as semanas eu posto vídeos sobre emagrecimento e condicionamento físico, portanto, assine o canal e clique no sininho para receber todas as notificações. Hoje aqui em Curitiba está marcando 2 graus, são 6 e 15 da manhã e 2 graus é muito frio. Se você mora numa região quente e não sabe o que é isso, é só você entrar no teu freezer por duas horas lá na geladeira que você vai ter ideia do que eu estou sentindo aqui. Gente, 2 graus é muito frio. Então, para me ajudar a esquentar aí, dá um like aqui no vídeo, que pelo menos para me dar uma motivada, né? Vamos lá para as três dicas para você conseguir sair da cama e treinar no inverno. Primeira dica, arrume uma companhia de treino. Alguém que já esteja habituado a treinar, que já tenha o hábito de treinar no inverno. Essa pessoa vai te ajudar bastante, vai te ajudar a criar hábitos. Você pode treinar que seja 15, 20 minutos com essa pessoa e depois ela continua o treino dela, porque ela já está mais avançada. Mas só de conviver com essa pessoa, você já vai se tornar uma pessoa mais motivada. Lembre-se, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Portanto, se você conviver com pessoas motivadas, você também vai estar motivado. Se você não conhecer ninguém que faça exercício de manhã, no inverno, você pode simplesmente se inscrever em um grupo de corrida. Por exemplo, tem vários grupos de corrida que são bem legais. Ou se inscrever em uma aula coletiva na academia. Uma aula com hora marcada, assim, onde os professores te motivam, te incentivam e tem uma turma também que vai te animar. Segunda dica, encontre uma boa distração. Uma ótima sugestão é colocar um fone de ouvido e sair ouvindo música, músicas motivadoras, músicas aí que vão te inspirar. Vou colocar um card aqui em cima de um vídeo que eu fiz das melhores playlists para você treinar. Aurélio adverte, use fones de ouvido com moderação apenas em parques ou em ambientes controlados, pois existe um alto risco de atropelamento. Se você caminha em esteiras ou pedala em bicicletas ergométricas, você pode, inclusive, assistir vídeos no YouTube. Vídeos que te motivem, vídeos que te instruem de como emagrecer, como aumentar a sua motivação. Uma sugestão é assinar o canal do Aurélio e assistir os vídeos lá na academia. Ou também você pode assistir um capítulo daquele teu seriado que você tanto gosta de 45 minutos lá na esteira da academia ou pedalando a bicicleta. Imagina que legal, agora eu entendi por que falam maratona Netflix. Será que quando eles falam maratona Netflix significa assistir seriado correndo na esteira? Terceira e última dica, tenha um plano B. Se você se programa para sair, para treinar e começa a chover ou está muito frio, 2 graus, assim como hoje, você desiste de treinar? Não! Você tem que ter um plano B. Um plano B pode ser, por exemplo, o Gym Pass, que é um aplicativo lá que você paga diárias na academia, você paga só um dia na academia. Vou colocar um card aqui também onde eu explico como usar o Gym Pass. Uma outra sugestão de plano B seria pular corda em casa. Se você não sabe como pular corda, fique tranquilo, mantenha calma também. E também tem um vídeo de como pular corda muito bom, que mais de 300 mil pessoas já aprenderam a pular cordas nesse vídeo. E outra dica é fazer exercícios funcionais em casa. Imagine só um treino de 8 minutos, talvez já seja suficiente para você sair da inércia. Se você não sabe como treinar no frio e quer saber como treinar no frio, coloque aqui nos comentários. Aurélio, como treinar no frio? Assim eu vou gravar um vídeo te dando instruções. Lembrando que todas as semanas eu posto vídeos sobre emagrecimento e condicionamento físico. Portanto, assine o canal e clique no sininho para receber todas as notificações. Um abraço, até mais! Tchau, tchau! Só louco para vir aqui nesse horário nesse frio.